Oi, como se chama-se? Meu nome é JKL, conhecido como Silvan. Sou da cidade de Cristinápolis, do estado de Segipte, no nordeste do Brasil. E aí, tá fazendo o que agora? Uma revisone? Tô fazendo uma revisone, né? Merda, é mais barata todas as que eu faço, mas porém a mesma qualidade. Já fez o que aí? Desmatou? Já fiz a parte central, desmontei, limpei, lubrifiquei adequadamente e agora tô fazendo a parte da roda traseira. Será feita a limpeza daqui da região, do cubo e lubrificado de acordo com os padrões. Coloco no lugar novo, depois passo pra dianteira, caço direção e aí vou conferir. Gancheira, lubrificar cabos, regulagem, tudo adequadamente. Muito bem, é um vlog pro seu canal aqui. Cadê as partes que você já tirou? Tá aqui com a parte desmontada, tá? Aqui é o que? Aqui é o cassete, vai ser lavado ainda, o eixo que já tá limpo, a blocagem que tava toda enferrujada, mas já tem um grauzinho. Aqui é os vedadores, aí os retentores, né? Aqui é a sua bancada, né? Por enquanto que é uma bancada improvisada. É, por enquanto tá adaptada, eu boto no papelão pra não ficar tanta amelação, que aí o papelão troca fácil, né? E aqui as suas chaves. É, o painelzinho tá simples ainda, mas vai ser daquelas tops do Brasil. Pai em Deus, estamos ganhando de morrer. Tchau.